Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje trazemos para vocês algumas novidades incríveis, com novas séries turcas curtas com poucos episódios, cheias de romance, drama e suspense. Antes de começarmos, gostaria de agradecer a todos os membros do canal que têm acompanhado nossos conteúdos e apoiado o nosso trabalho. Muito obrigada! E se você ainda não é membro do canal, clique no botão Seja Membro agora mesmo para ficar por dentro de todas as novidades e receber notificações de novos vídeos exclusivos para você. Sem mais delongas, vamos conferir essas novas séries turcas curtas. Tuzak Tuzak é uma série turca que narra a história de três irmãos, Umut, Mauryumai, que vivenciaram a perda de sua infância. Esses irmãos são unidos por um propósito em comum, buscar vingança. No entanto, eles percebem que nem tudo é como parece nesse mundo cheio de incertezas e dúvidas, onde é difícil distinguir quem é bom e quem é mal, o que é real e o que é falso. A narrativa apresenta uma trama repleta de mistérios, emoções e reviravoltas, levando o espectador a se envolver profundamente na história e nos personagens. Ao longo da série, os irmãos descobrem segredos que mudam completamente a forma como enxergam a si mesmos e uns aos outros. Essa jornada de autodescoberta e reflexão é uma das principais temáticas abordadas pela obra. Além disso, a série também expõe temas como corrupção, traição, lealdade e amor fraternal. A trama é construída com muita habilidade, apresentando personagens bem desenvolvidos e com personalidades distintas, que contribuem para a complexidade da história. Tuzak é uma daquelas séries turcas que prendem a atenção do público, levando-o a se envolver emocionalmente com os personagens e a refletir sobre as questões levantadas pela trama. Com uma narrativa repleta de mistérios e surpresas, é uma obra que certamente vai agradar aos amantes de dramas e suspense. Copy Adam Copy Adam é uma série turca que narra a jornada de Tamer, um engenheiro de computação que alcançou sucesso e fortuna nos Estados Unidos e decide retornar à Turquia após adquirir uma grande empresa americana. Apesar de ter alcançado sucesso financeiro, Tamer carrega um passado doloroso, com uma infância marcada por abusos do pai e a submissão da mãe. Ao voltar para a Turquia, Tamer é generoso com seus pais, escondendo o rancor que sente por eles. No entanto, tudo muda quando ele encontra Peri, uma garota que trabalha em um banco e que também passou por traumas no passado. Tamer se sente atraído por Peri e a leva para um lugar seguro, onde eles tentam superar juntos as dores do passado. A série aborda temas como superação, amor e traumas psicológicos. Tamer e Peri encontram conforto um no outro e lutam para superar seus medos e cicatrizes emocionais. A narrativa é construída com muita sensibilidade, mostrando como a dor do passado pode influenciar as escolhas e a vida das pessoas no presente. Além disso, a série apresenta personagens complexos e bem desenvolvidos, que contribuem para a profundidade da história. Tamer é um homem solitário e triste, mas também é generoso e tem um coração bondoso. Já Peri é forte e corajosa, mas ainda carrega as marcas do passado em sua alma. Kesilcic Serbete Kesilcic Serbete é um romance turco que se inicia com o confronto entre Kivilsin e uma mulher que usa véu, evidenciando a divergência entre os valores liberais defendidos por Kivilsin e os costumes conservadores ainda presentes na sociedade turca atual. Kivilsin, uma mulher bonita e divorciada, enfrenta dificuldades em compreender como famílias tão conservadoras ainda sobrevivem em uma época tão moderna. Apesar de morar em Istambul, ela criou suas duas filhas sozinha, incutindo nela seus valores liberais. A filha mais nova de Kivilsin, Simen, ainda está no instituto, enquanto a mais velha, Doga, acabou de terminar o primeiro ano da faculdade de odontologia. Kivilsin se divorciou há muitos anos e desde então, lidou com isso da melhor maneira possível. O romance aborda temas como a luta pela liberdade individual, a busca pela independência financeira e a quebra de padrões conservadores na sociedade turca. Kivilsin é uma mulher forte e independente, que criou suas filhas com seus próprios valores, mesmo diante de uma cultura conservadora. Além disso, a história traz a relação entre mãe e filhas como um ponto central, mostrando como as diferentes gerações encaram as questões sociais e culturais na Turquia. A personagem de Kivilsin representa a mudança e a quebra de paradigmas pessoas na sociedade turca, enquanto suas filhas representam a nova geração que busca seguir seus próprios sonhos e desafiar as expectativas tradicionais. Kivilsin serbeti é um lindo romance que aborda temas importantes, como a luta pela liberdade individual e a quebra de padrões conservadores na sociedade turca. Com personagens fortes e uma narrativa envolvente, é uma obra que leva o leitor a refletir sobre as diferenças culturais e as mudanças sociais em andamento na Turquia. Antes de continuar, gostaríamos de convidá-los a se tornarem membros do nosso canal e obter acesso a conteúdo exclusivos com nosso plano VIP nível 2. Como membro VIP, você terá benefícios exclusivos, como resposta prioritária a comentários, menções de apoiantes, vídeos exclusivos para membros VIP, atualizações de fotos e status. Agradecemos a todos aqueles que já são membros do nosso canal e gostaríamos de convidar todos os nossos inscritos a se juntarem a nós nessa jornada emocionante de séries turcas. Então, clica no botão seja membro agora mesmo em nosso canal e faça parte da nossa comunidade VIP. Guzel Gunler Qual é a história por trás de Guzel Gunler, série turca que segue a jornada de Selma em busca da herança deixada pelo seu pai. Selma, vinda de Van, chega a Istambul em busca de um legado que lhe foi deixado. Ela encontra seu irmão próspero Leilin e descobre que a única condição para receber a herança é encontrar Mihan, seu antigo amor. Mihan é uma figura misteriosa que migrou para Istambul após um incêndio em que Selma foi injustamente acusada. Selma parte em busca de Mihan e ao encontrá-lo, desvenda uma série de mudanças em sua vida e na de muitos outros personagens. A partir desse encontro, a série apresenta uma teia complexa de relacionamentos, incluindo o primo barista de Mihan, Atakan, o boxeador platônico de Atakan, Altan, a grande e alegre família de Mihan, além da tia, Menemenci Kimme, a mãe de seu primo Fuzun, o braço e a mão de Salih Hakime Feiaz, e a vida de seu arquirrival Hakim. Guzel Guner apresenta uma história repleta de mistérios, amor e reviravoltas, envolvendo personagens cativantes e com personalidades únicas. A série é uma excelente opção para aqueles que buscam um drama turco cheio de emoção e surpresas. Dharmaduman A série Dharmaduman tem como foco uma família que se muda para Istambul para cuidar da saúde da avó. Eles se estabelecem em um bairro de milionários, onde Keren e Derin precisam começar em uma nova escola. Embora os irmãos façam novas amizades, a atmosfera elitista e a diferença de classes acabam resultando em preconceito, humilhação e desprezo por parte dos alunos ricos. No entanto, ao longo da trama, eles também encontram o amor e aprendem a lidar com os desafios de suas novas vidas. É interessante notar como a série aborda questões relacionadas à diferença de classes e preconceito em uma sociedade que valoriza a riqueza e o status social. Os personagens enfrentam situações que são comuns na vida real, como serem tratados de forma inferior pelos ricos, e isso acaba gerando conflitos e desafios para a família. Ao mesmo tempo, a trama mostra como o amor e a amizade podem surgir em meio a essas diferenças, e como as pessoas podem superar suas diferenças quando se permitem conhecer melhor umas às outras. Dharmaduman é uma série que aborda temas relevantes e oferece uma reflexão sobre como as diferenças sociais podem afetar a vida das pessoas, além de mostrar como é possível encontrar a felicidade e o amor, mesmo em meio a essas adversidades. MetaESC Como a plataforma MetaESC se transformou em um pavilhão que pressiona seus funcionários a se relacionarem para atrair mais membros? Calma que você irá entender tudo já já na série Goonies, o designer-chefe, está preocupado com essa abordagem vulgar, enquanto Sebenen, a CEO implacável, não parece disposta a mudar de estratégia em um momento crítico para a empresa. A abordagem da MetaESC levanta questões éticas sobre o papel da tecnologia em nossas vidas amorosas, ao incentivar os funcionários a se relacionarem para aumentar o número de usuários. A empresa pode estar perpetuando uma cultura de objetificação e promovendo a ideia de que os relacionamentos podem ser reduzidos a uma mera transação comercial. Goonies, como designer-chefe, provavelmente está preocupado com a imagem negativa que a empresa pode transmitir para seus usuários e possíveis investidores. Por outro lado, Sebenen, como CEO, pode estar focada nos resultados financeiros da empresa e não considerar as implicações mais amplas de sua abordagem. A pressão para obter mais membros e aumentar a base de usuários pode estar cegando-á para um impacto potencialmente prejudicial de sua estratégia de negócios. Em última análise, a MetaESC e outras empresas que operam no universo metaverso devem considerar cuidadosamente como suas estratégias de negócios afetam a sociedade em geral e garantir que suas práticas sejam éticas e moralmente corretas. Toprak Lefidan O mistério envolve a vida de Toprak e Fidan, que se cruzam em circunstâncias inesperadas. Toprak, após acordar de um coma de 5 anos, não se lembra de sua vida anterior e tem que confiar no que lhe contam sobre seu passado. Sua mãe, Keriman, o força a se casar com Aidan, que ele acredita ser sua noiva. No entanto, algo não parece certo para Toprak, que começa a questionar sua identidade e o que lhe é dito. Enquanto isso, Fidan sofreu uma grande perda 5 anos antes, quando seu marido e filho faleceram. Agora ela cuida de seu pai e madrasta doentes, mas sua vida muda quando Alid, antiga serva de Toprak e Keriman, a procura com ele para revelar um segredo que pode mudar tudo. No meio desse mistério, Toprak salva Fidan de um ataque de Erka, e embora ela não entenda quem ele é, sente uma conexão com Toprak e seu filho Burak. Mas Erka não desiste facilmente e faz planos para conquistar Fidan. Com personagens misteriosos e segredos ocultos, Toprak Lefidan é uma história de descobertas e revelações que pode mudar o curso de suas vidas. O que será que o futuro reserva para Toprak e Fidan? Somente o tempo dirá. Ikimizin se ri. Que segredos obscuros alpicará um esconde em sua vida que mudará o curso da vida de Neva e Ayal? Neva e Ayal estão lutando para sobreviver em um mundo difícil, mas sua relação é cheia de amor e esperança. A mãe curte contos de fadas e jogos para sua filha para ajudá-la a encontrar beleza na vida. No entanto, o mundo de fantasia delas é abalado quando os homens começam a persegui-las, deixando Neva em constante estado de alerta. Um dia, o caminho de Neva e Ayal cruza com o de Alp Karam em um acidente de trânsito. Alp é um homem misterioso, cuja presença desencadeia eventos inesperados na vida de Neva e Ayal. Com o passar do tempo, Neva descobre que Alp está escondendo segredos obscuros que podem mudar a vida dela e de sua filha para sempre. Com o surgimento de Alp em suas vidas, Neva e Ayal se veem envolvidas em uma jornada cheia de incertezas e riscos. Elas precisam enfrentar as ameaças constantes dos homens que as perseguem, e ao mesmo tempo, lidar com as revelações chocantes sobre o passado de Alp. Conforme a história se desenrola, Neva e Ayal são forçadas a enfrentar seus medos mais profundos e tomar decisões difíceis que afetarão suas vidas para sempre. Lutando para sobreviver em um mundo cruel, Neva e Ayal mostram resiliência e força enquanto enfrentam as adversidades da vida. A história emocionante de Neva e Ayal nos faz refletir sobre a importância do amor e da esperança em meio às dificuldades e sobre a capacidade humana de superar as maiores adversidades. Reaksyon. A história de Reaksyon é cheia de tensão e ação, com personagens dispostos a lutar por sua nação e proteger seu povo. Gurkan e Okten, dois homens de poder, unem forças para acabar com os traidores que se escondem dentro do Estado turco. Eles recrutam uma equipe especial, liderada pelo Capitão Ouz e pelo Comissário Tekin, dois especialistas em operações especiais. No entanto, a trama não é simples e os personagens são complexos e muitas vezes contraditórios. Por exemplo, Serdar é um homem que Ouz confia muito, mas que matou 22 soldados em um acidente de avião. Quando Ouz e Tekin tentam interrogá-lo, eles acabam sequestrando-o, isso causa uma reação em cadeia. Já que Yavuz Aslan, o chefe inimigo, coloca as famílias dos heróis em perigo em resposta. A série também explora o conflito entre o dever e a lealdade aos amigos e familiares. Ouz e Tekin tem que tomar decisões difíceis em relação a Serdar, e às vezes suas ações acabam tendo consequências inesperadas. Os dois heróis estão dispostos a arriscar tudo para proteger seu país, mas também são humanos e vulneráveis. Em suma, a Reaction é uma série emocionante e intensa, com personagens complexos e tramas bem construídas. A série apresenta um olhar sobre o mundo sombrio da espionagem e dos conflitos internos e externos. Com ação, drama e personagens interessantes, é uma ótima opção para quem gosta de séries de ação e drama político. Bira Nenengunayi Suna é uma mulher batalhadora de 40 anos que exerce suas atividades em uma humilde loja de pesca localizada na praia de Goksu, na Turquia. Ela é mãe de três filhos e reside em uma casa simples. Apesar das dificuldades que enfrenta em seu cotidiano, Suna consegue encontrar motivação para seguir em frente graças ao amor e apoio incondicional de seu filho mais velho, Yusuf. Com 20 e poucos anos, Yusuf é um jovem talentoso que se dedica aos estudos e se preocupa muito com sua família. Apesar da situação financeira difícil em que vivem, ele nunca perde a esperança e sempre tenta ajudar sua mãe e irmãos da melhor forma possível. A história de Suna e Yusuf é um exemplo de força e determinação em meio à diversidade. Eles enfrentam muitos desafios, mas nunca perdem a fé em um futuro melhor. Através do amor e apoio mútuo, eles conseguem superar as dificuldades e seguir em frente. Infelizmente, nem todos são tão afortunados quanto Suna e Yusuf. Em muitas partes do mundo, as famílias lutam diariamente para sobreviver em condições extremamente difíceis. A pobreza, a falta de acesso à educação e a escassez de recursos básicos são apenas alguns dos desafios enfrentados por milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, é importante que todos nós façamos a nossa parte para ajudar aqueles que estão em necessidade. Podemos doar para instituições de caridade, oferecer nosso tempo e habilidades para ajudar aqueles que precisam, ou simplesmente ser gentis e solidários uns com os outros no dia a dia. A história de Suna e Yusuf é uma lembrança de que mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar esperança e força naqueles que nos amam e nos apoiam. Juntos, podemos fazer a diferença e ajudar a construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Esperamos que tenham gostado dessa prévia das novas séries turcas curtas 2023. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos. Se você quer ter ainda mais acesso e benefícios exclusivos, considere se tornar um membro VIP nível 2 e ter a oportunidade de interagir ainda mais com a gente. Deixe também seu comentário com suas expectativas e sugestões para as novas séries. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no botão Seja Membro para não perder nada.